Tudo bom, pessoal? Eu sou Mário Conde, eu sou líder da prática de digital na Bain. Eu vou falar um pouquinho sobre uma das maneiras de trabalhar e um dos conceitos, acho que mais poderosos que eu conheci na carreira e onde eu dedico muito tempo hoje, que é ágil e metodologia Scrum. Normalmente, as empresas foram estruturadas para ter muita especialização e muitas funções separadas. Então, se você pensa num processo de desenvolvimento de produto, você tem uma área que olha para o cliente, uma área que faz benchmark e desenvolve o produto, uma área que pega esse conceito e começa a botar em tecnologia, depois uma área que testa essa tecnologia, depois uma área que lança tecnologia no mercado. Esse processo todo é sequencial e é um processo que, às vezes, é muito longo e tem muitas interfaces no meio. Scrum é uma das maneiras de você mudar esse processo para torná-lo mais inovador e para evitar ter longos ciclos de desenvolvimento e também entregar um produto que não é o que o cliente quer. É uma das maneiras de você trabalhar em ágil. É um dos frameworks, algo como 60%, 60% das empresas que adotam alguma coisa em ágil, alguma metodologia ágil, trabalha com Scrum especificamente. Então, se eu penso primeiro nos pilares de metodologia ágil, a gente prioriza pessoas em cima dos processos, a gente quer ver as coisas funcionando, a gente quer ver protótipos, não quer ver documentos. A gente colabora com o cliente e foca muito na necessidade do cliente e a gente está aberto a mudanças. A gente prefere alterar uma coisa que aprendemos e não seguir o plano porque era o que estava no papel. Esses são os princípios, geralmente, os princípios ágeis. Se eu penso em Scrum, é uma das maneiras de fazer, um dos conceitos que eu acho que são bacanas sobre Scrum é você ter, ao invés de você falar quanto tempo vai levar para você produzir esse celular, é você falar que você tem duas semanas, um time box, no qual você pode fazer o que você quer, mas que tenha muito valor para o cliente. Isso inverte bastante a lógica e dá uma disciplina enorme de foco no cliente e foco no valor. Duas semanas faz alguma coisa que tenha valor para o seu cliente. Se você pensa, de fato, a complexidade de produtos digitais hoje, só 11% das iniciativas dão certo usando a metodologia tradicional, que é usada, chamada de cascata. Isso aqui é para a tecnologia, mas ela aplica para outros produtos físicos, por exemplo, também. Quando você usa a metodologia ágil, Scrum, você está falando de quatro vezes essa taxa de sucesso. Ou se você tem projetos muito complexos, de novo, muita gente, muitas funções, muitos passos, até seis vezes mais taxa de sucesso. Ou seja, muito, muito mais valioso, muito, muito maior chance de dar certo, nenhuma razão para não testar e para não fazer isso de uma maneira diferente. Além disso, é importante ter uma mentalidade que tudo isso aqui é para gerar inovação, é para gerar resultados estratégicos, resultados financeiros. Não é porque é bonito a gente sentar numa sala e trabalhar de uma maneira diferente. Tudo isso aqui tem que estar fundamentado em grandes oportunidades de negócio, grandes desafios do negócio, grandes problemas do seu cliente. Quando você tem essas três características, né? Foco em uma oportunidade valiosa, patrocínio da liderança e uma mentalidade de errar, você tem as pré-condições para uma grande história de sucesso. Para os colaboradores e as pessoas que trabalham nas empresas, isso é uma notícia fantástica. As pessoas, em geral, quando trabalham em Agile, elas têm muito mais autonomia e elas, sinceramente, estão muito mais felizes. Não é nenhuma surpresa que 98% das pessoas que trabalham com o Scrum, especificamente, nunca mais querem voltar para a metodologia tradicional. O que esperar, talvez, é que, obviamente, você consegue se educar um pouco do assunto, é ótimo. Eu acho que, para muitos empregadores, hoje em dia, isso aqui é super relevante. Mas, em geral, se você pensa nas características fundamentais para trabalhar no mundo do futuro, no qual achamos que muitas empresas vão utilizar a metodologia Agile, primeiro, a capacidade de trabalhar em equipe, fundamental, de sentar na mesma sala e ter um time colaborativo e produtivo, fundamental. Segundo, ter a cabeça aberta para experimentar, a capacidade de reconhecer que muitas das suas ideias são hipóteses que você precisa testar, validar, ver se você errou, potencialmente pivotar. Então, esse mindset de experimentação, fundamental. E também um senso muito forte de responsabilidade do produto final. Quando a gente trabalha a metodologia Agile, o time é dono do resultado do cliente. Ele não é dono de uma caixinha. Não existe mais o mundo funcional no qual você fala eu fiz a minha parte, não tenho nenhuma responsabilidade sobre o produto final. No mundo com times Agile, eles são donos de tudo o que acontece. Esse senso de responsabilidade é super importante. O uso de Scrum ou metodologia Agile mais amplamente, né? Ele traz muita vantagem quando existe incerteza sobre o que você precisa produzir ou quando existe incerteza sobre como você vai produzir isso. Por exemplo, um produto que não existe no mercado, que é a definição de inovação, o uso de criatividade para gerar resultados financeiros, né? A gente está falando de muitas funções envolvidas, potencialmente muitos passos sequenciais. Nesse tipo de contexto, ajuda muito você trabalhar de uma maneira diferente da maneira tradicional. Se você olha as empresas mais inovadoras do mundo, eu acho que com poucas exceções, todas usam algum tipo de metodologia Agile. Em diversas formas, podem usar Scrum ou não. Mas se você pensa em empresas como Amazon, como Google, como Spotify, no Brasil uma série de empresas que procuram inovação, estão usando. Para Agile é uma maneira de trabalhar diferente. Qualquer pessoa pode usar. Pode usar na sua pequena empresa, pode usar em uma padaria. Sempre que você está falando de processos que são multidisciplinares, que eles são multifuncionais, onde você quer ter um foco com o cliente e onde existe algum tipo de incerteza, esse tipo de metodologia vai te ajudar bastante.